No meu forró No meu tempo de criança Eu era menino chato Que não me falha lembrança Eu só andava de sapato Mas agora eu sou grande E mudou de opinião Acho muito bonito em honra Estar tudo tamaco no chão É, é do tamaco mulher 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 No meu forró Entre a preta e branco Quero ver todo mundo Calçadinho de tamaco A noite inteira Quero ver o barulhão Das menininhas Arrastando o tamaco no chão É, é do tamaco mulher 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 No meu tempo de criança Eu era menino chato Que não me falha lembrança Eu só andava de sapato Mas agora eu sou grande E mudou de opinião Acho muito bonito em honra Estar tudo tamaco no chão É, é do tamaco mulher 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 Obrigado.